Abertura 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 Aplausos 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 Osa! Oxente! 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?